E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar uma receita para vocês que estão em casa e bateu aquela fome, você quer comer alguma coisa gostosa, mas ao mesmo tempo vocês não querem ter trabalho. É o bauru de forno que vocês vão fazer, porque é simples, rápido, prático e rapidinho vai estar pronto. Ó, você vai precisar de uma vasilha de vidro ou um recipiente aí que dê para misturar os ingredientes. A gente vai colocar os ovos, o creme de leite e sal a gosto, hein? Vou colocar aqui um pouquinho, qualquer coisa depois de misturar você prova para ver se está bom de sal, mas eu já sei a quantidade mais ou menos que eu gosto, então já está certo o meu. Agora vamos misturar até obter uma mistura homogênea. Terminei de misturar aqui, vamos reservar agora essa nossa primeira mistura. E agora eu vou pegar aqui outro recipiente, esse daqui já está com tomates cortadinhos em fatias e vamos acrescentar o orégano, azeite e o sal. Em seguida, vamos misturar. Depois que vocês misturaram os tomates, vamos deixar as nossas misturas descansando por 15 minutinhos. Enquanto você deixa 15 minutinhos descansando, você pode já ir untando a sua forma com a lanteiga. Eu untei embaixo e dos lados. A minha já está devidamente untada, então eu vou começar agora a montar o nosso bauru de forno. Você vai precisar de pães sem a casquinha do lado, tá? Você acha fácil no mercado, caso você não ache, você retira a casquinha, vai ficar mais gostoso. E vamos cobrir todo o fundo da nossa forma. Terminei de colocar aqui meus pães, vocês viram que as partes que estavam faltando para preencher, eu rasguei o nosso pãozinho, cortei em pedacinhos, para preencher certinho. E vai ficar assim mais ou menos, não vai ficar 100% coberta, mas já é o suficiente para a gente continuar a nossa receita. Agora você vai colocar o nosso presunto. Distribua por cima dos pães. Depois que você terminar de colocar os presunto, vai ficar assim mais ou menos. Vamos jogar os tomates aqui por cima dos presunto. E espalhe pela forma inteira. Depois que terminarmos de cobrir com os tomates, vamos colocar 300 gramas de queijo mussarela por cima dos tomates. Vamos deixar sem reservado para o final. Em seguida, vamos colocar o nosso creme aqui, mas somente a metade. Joga a metade do creme por cima, cobrindo os queijos. Espalhe com uma espátula ou uma colher. Depois que jogarmos o creme, agora vamos cobrir com os restantes dos pães que sobraram. Em seguida, vamos distribuir o restante do nosso creme por cima dos nossos pães. E garanta que fica todo umedecido os nossos pãezinhos para ficar bem gostoso o nosso bolo de forno. Então espalhe aí com cuidado, por cima de todos, com calma. E agora vamos colocar a mussarela que a gente deixou reservada, aquelas 100 graminhas. É para colocar por cima agora, derreter por cima do nosso bauru e vai ficar uma delícia. Terminei de montar aqui o meu bauru de forno e agora é o gran finale, pessoal. Vamos colocar, para dar uma incrementada, orégano e queijo parmesão ralado. Eu vou jogar aqui por cima primeiro o queijo. Se você já acompanhou o canal há algum tempo, você deve perceber que eu sou viciado em queijo parmesão ralado. Então eu costumo caprichar nas receitas que vão a esse ingrediente. Terminei de pôr o parmesão ralado. Vamos pôr agora o orégano. Lembrando que é a gosto, tá, pessoal? E se você não gostar de orégano também, não precisa colocar. Ou você pode substituir por algum outro ingrediente que você goste. Terminei de montar o meu bolo de forno. O cheiro estava tomando conta da casa. E agora é só levar ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar por mais ou menos uns 30 minutinhos e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Passaram-se 30 minutinhos, já está pronto o nosso bauru de forno. E, pessoal, olha que bonito que ficou. Bem douradinho, bonitinho e pronto para ser comido, degustado. E o bom é que ele é muito fácil de ser feito, né? Agora vamos provar essa maravilha. Muito bem recheado. Me dê licença. Pessoal, sensacional. Aprovado. Podem fazer que eu tenho certeza absoluta que todos na casa de vocês irão adorar essa receita. É muito bom mesmo. E se vocês gostaram, como sempre, clique aqui embaixo em gostei para ajudar o canal. Assim, eu posso trazer mais vídeos para vocês cada vez melhores. E também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, pois todos os dias, às 9 da manhã, tem receita nova. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Agora me dê licença, pois eu tenho muito bauru para comer aqui. Um abraço a todos e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.